Ontem Vim de Lato Pilar Encontrei uma nevieira no caminho de Santa Rita Com a viola no peito e o braço que só era fita Eita, estrelada alva é tão bonita Eita, estrelada alva é tão bonita Ainda ontem vim de Lato Pilar Vim de Lato Pilar Com vontade de ir por aí Ontem vim de Lato Pilar Ontem vim de Lato Pilar Com vontade de ir por aí No caminho do sertão uma onça me roncou Fugiu no sangue das veias e o coração palpitou Eita, ai meu Deus, pra onde eu vou? Eita, ai meu Deus, pra onde eu vou? Ontem vim de Lato Pilar Ontem vim de Lato Pilar Com vontade de ir por aí Ontem vim de Lato Pilar Ontem vim de Lato Pilar Com vontade de ir por aí Indo eu fazer coivar Acomendo mel com beijo Ficou minha surucucu Mordeu meu pé e morreu Eita, ai Jesus que me mordeu Eita, ai Jesus que me mordeu Ontem vim de Lato Pilar Ontem vim de Lato Pilar Ontem vim de Lato Pilar Com vontade de ir por aí Ontem vim de Lato Pilar Ontem vim de lá do pilar Com vontade de ir por aí Vem de lá do Pilar 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 Com vontade de ir por aí